Pelo amor de Deus, anota isso onde você quiser. Toda vez que você avaliar um ambiente que tem ar condicionado, que tá tudo bonitinho, regulado, ok, e tá fora desses 20 a 23 graus de temperatura efetiva que é recomendado pela NR17 pra atividade de solicitação intelectual e atenção constante, não pontua como desconforto térmico. Não pontua como risco ergonômico, pelo amor de Deus. Por que, gente? Se o trabalhador tem à disposição dele um controle pra regular a temperatura, você não pode dizer que tem um risco. Por que? Por que, gente? Ele tá regulando de acordo com o conforto dele. Quem é você? Quem é você pra dizer que ele tá com controle lá, ele regulou em 21 graus e pra ele tá altamente confortável e você vai dizer pra ele que tá em desconformidade, ele vai querer te matar, ele vai querer te dar o controle na cabeça. E, além disso, a empresa vai querer te matar. Porque, poxa, investiu 5, 10 mil reais no ar-condicionado. Gente, o ar-condicionado da nossa casa é 2 mil reais. Mas um ar-condicionado de empresa, aqueles grandes, é 5, 10, é muito dinheiro. Quanto maior o setor, mais caro é. 20, 30 mil reais, 50 mil reais no ar-condicionado. Aí você vai dizer que tem risco pra conforto térmico. Pelo amor de Deus, não façam isso. Fechando aqui, vou resumir de novo. Se não tá entre 20 e 23 graus em atividades com solicitação intelectual e atenção constante, mas tem um ar-condicionado que está ok com as manutenções em dia, nunca coloca que tem risco ergonômico. Porque é simplesmente ele pegar aqui e regular e ok. Tá? E tá tudo certo. Então, gente, por favor, não façam isso. Isso é um crime com os trabalhadores e com a empresa, tá? Porque a empresa investiu e você tá dizendo que tem um risco, sendo que é só ele regular de acordo com a temperatura confortável que ele quer regular pra ele, tá?